O que é isso? Segura aqui, amor. Segura aqui pra ver, Lila. Tá abrindo. Lita, Lita. Filha, a mamãe precisa ver. Gente, o que é isso? Filha, a mamãe precisa ver, filha. O que foi, filha? Oi, pessoal. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Galerinha, chegou o brinquedo novo aqui pras meninas e elas estão aqui. Mari parou pra comer e Elisa tá aqui, ó. Lika tá aqui, gente, brincando com essas bolinhas que ela já até fez pra mamãe. Cadê o que é, mamãe, Mi? Vou pegar aqui pra vocês, pessoal. E Mari tá aqui, ó, comendo pizza dobrada. Pizza dobrada, gente. Olha, eu tô fazendo do tipo aqui é rosa, aqui é rosa, aqui é azul, aqui é azul, aqui é azul. Aqui é uma estrela, né? Aqui é uma cor, aqui é a cor mais parecida com essa cor e aqui é a cor que é mais parecida com essa cor. E Mari tá aqui me chamando, não foi filha, pra mostrar o ursinho que Lika fez pra mim, gente. Olha que fofura. Eu tô revido, né? Muito fofinho. Ele era um leão, mas ele destruiu todo. E não prestou, não foi filhota. Gente. E aí, gente? Tem que continuar tentando, né? Pra poder... Deu a maior bagunça. E aí eu falei com o meu pincola, quando o seu mundo foi a doida, e aí você acabou com ele. Tá guardado. Tá guardado. Vem cá, gente. Vou tomar uma coisa. É bem assim, olha. Deixa eu contar. Você já usa isso? Isso é muito legal, né, filha? É, gente. Comenta aqui. Comenta aqui. Esse vídeo vai contar. Sim. Só que eu também queria dizer uma coisa. Qual? Tá muito tarde, filha. Não dá mais pra brincar. Ah, não. Deixa eu aguardar aqui. Vai aguardar isso tudo. Ah, muito pouquinho. Mas aí vai dar meia-noite, mãezinha. Ah, tudo bem. Amanhã vai sábado. Mesmo assim, eu tô cansada. A gente acordou 5 e pouca da manhã. Filhota, vou deixar. Vou deixar botar alguns. E daqui a pouco, vamos dormir. E Mari comendo uma hora dessa na chuca. Comendo pra dormir, não pode. Dormir de barriga cheia. Isso é muito bom. Só que o negócio aqui não é muito bom. É, ó. Então, vou aguardar ali que eu terminar de colocar isso aqui. Isso aí, isso aí. Isso tudo não, mamãe. Tem muitos. Isso aí. Vai colocar vocês pra dormir. E aí a gente volta. E pessoal, até que enfim concluímos com sucesso a colocação das bolinhas. Minhas, ó, já tá coçando o olho de sono. Pois é, já tá tarde. Gente, eu vou mostrar essa ordem. Eu vou mostrar a ordem que eu fiz para vocês. É assim, ó. Tipo, tipo assim. Azul, azul, azul. Entendeu? As cores mais parecidas com o branco. Rosa, rosa. Vermelho, vermelho. Amarelo, amarelo, amarelo. Preto, marrom. Marrom. Roxo, roxo. Verde, verde, verde. Gente, vai ter algumas. Aí viu como você arrumou, filha. Vocês. Vocês. Gente, mas tem algumas que estão sozinhas. Mas por que não tem, tipo, essa bolinha daqui hoje. Gente, cadê ela posta pra um piscinho. Agora vai dar pra fazer muitos peixinhos. Exato. Olha aí, bebelão. Olha aqui os outros, ó. O perfume que eu fiz pra mim e o carro que eu fiz pra papai. Ficou muito lindo. Eu fiz, só que dela estragou. Ih, eu tô ouvindo uma coisa aqui na mesa. Olha só. Hoje alguém que comeu e não colocou o prato na pia. Coisinha linda, né? Ops. Sorry, né, Mari? Não me chamou muito. I love you. Gente, vem cá. E agora, filhota? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Eita, ela vem aqui, ó. Uuuh, saúde. Obrigada. Obrigada. Não. Olha pro outro ali, ó. Ó, ó, que carinha. Fofa. Deu um, mas de cura fofa. Olha, gente. Olha, gente. Olha, ele vem... Gente, 2.400... 2.400 gozinhas. Muito fofa. Muito fofa. Eu vou mostrar outra. Lima, eu acho que tá na hora de dormir. É, tá na hora de dormir. Eu não vou dormir agora, não. Vai sim, claro que vai. Como não? Liga, tá coçando os olhos. Não é bom coçar os olhos. É, né. Ó. Dança pra ligação, ó. Não sei. Pronto, gente. Foi ligação errada, né? Mãezinha toda hora liga, gente. Como faz, gente? Pra esse pessoal parar. O que que é isso? Cai o óculos na minha boca. Cai o óculos na boca e dá ali uma rota. Rota. E o outro tá ali, ó, gente. Tá que se esfregando. Rota. Ó que beleza. Você senta no topado, todo esfregado, ó. Lambuzada com um cachorrinho, ó. Ó como ele fica. Gente. Olha a cara. Olha a cara. Gente, vem cá. Coloca bem no meu rosto. Bem. Mais. Mais. Câmara cabeção. Mais. Vamos lá, câmera cabeção. Câmara cabeção. Não. Tava a câmera cabeção. Não, não vi não. Porque a câmera cabeção é quando joga mais longe. Vai, Liga. Sober, Mário. Você, câmera cabeção. Deixa eu ver, Liga. Deixa eu ver, Liga. Vamos responder uma coisa. A gente vai fazer uma transição. Vamos fazer uma transição. Vai fazer uma transição. E por que ficou assim? Agora a mamãe vai ficar na câmera cabeção. É melhor você tirar o óculos. Vamos lá. Então, bora, gente. É, assim mesmo, né? Que grava, né? Pronto. Não, fica assim. Não, assim não, gente. Assim não. Vê lá. Quanto free-fro. Fica assim. Agora eu. Deixa eu botar você aí. Não, fez assim de lado. De lado de lado. Gente. O que você tá fazendo, irmão? Gente. Não, Elisa. Bora uma transição. Elisa faz uma transição. Eu vou pegar assim e eu vou botar de pijama, tá? Um, dois, três e... Prontinho, gente. Prontinho, pessoal. Ela já está arrumada para dormir e... Igual a irmã. Igual a irmã. Gente, olha o que eu peguei. Que slime esse. Olha, tem uma ideia. Olha quando manchou o pijama de vocês, gente. Olha ali. Olha o que você fez. Corre logo, filha. Olha a minha perna. Lica, Lica, deixa aí, ó. Filha, vem embora ali. Tá na hora de dormir. Não dá mais pra brincar de slime, minha mãe. Por favor, por favor. Não, não, não. Mamãe deixou já... Olha a bagunça que tá ali. Por favor. Não, vamos. Uma faxina. Hum? Faxina amanhã, se você deixar... Vai fazer faxina? Faça. Se você deixar dormir tarde. Já tá tarde. Já tá tarde. Já tá tarde, filha. Não, vai estar. Ah, tá bom. Bora. Vai cantar uma ópera? Ah, 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 ah. Um passe. Um passeio do bambalê. Um passeio do bambalê. Dançar e eu dançar você. Dançar e eu dançar você. Bora. Bora. Vem, Tiochuca. Eu não posso andar. Vai andando assim, igual a Riley, de Divertidamente. E agora, a galerinha, a Lika vai dormir, gente. Toda vez que ela tá com muito sono, ela começa a coçar os olhos, né, Li? E não pode coçar os olhos. Porque faz mal. Faz mal pra gente. Gente, é verdade. E a Elisa, gente. Ela vai dormir agora. Eu também vou dormir. Só que antes eu vou ter que suar meu dente também. E papai tá filmando porque veio colocar a Lika pra dormir, né, Li? É uma boa noite, Pedro. É uma boa noite, meu amor. Que deu pra ter de você, meu neném. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Elisa. É Laysa. É Laysa. Pronta aí, ó. O som, nós já viramos pra dormir. Então vamos. Ó, gente. A musiquinha de dormir. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Isso aqui é o outro. Boa noite, Elinha. Aqui, bota pra dormir, ó, gente. Porque dá um good night assim, ó. Pessoa dorme e diz na errada. Agora, Mari. Boa noite, Elinha. Boa noite. Não, não te ligou a luz. Como assim não te ligou a luz? Tá com medo, é? Não. Bota, te ligou. Não, 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 não. Eu não vou mais dormir. Sério, eu te desligo. Quando eu... Quando eu dormir. Pronto, banho. Então vamos lá. Boa noite, Chuchu. Boa noite. Então vamos, pessoal. Agora, galerinha, vamos colocar a Mari pra dormir. Eu passei álcool nessa slime. Meu Deus do céu, deixei você um minuto sozinha. Já tá aprontando. Olha o meu celular aí, viu? Você jogando álcool na slime perto do meu celular. Filha, vai virar um mingau aí. Tá voltando, ó. Voltou. Meu Deus, agora vem. Vai escovar seu dente pra gente botar você pra dormir. O que é isso? Filha, Li? Li? É Lisa. Segura aqui, irmão. Segura aqui pra ver a Lisa. O que é isso? Abriu. Filha? Filha, o que foi? Li? Li? Filha, a mamãe precisa ver. Gente, o que é isso? Filha, a mamãe precisa ver, filha. O que foi, filha? Tem um pequeno no seu joelho. Tem um joelho. Li, tem um pequeno no seu joelho, mãezinha. Deixa a mamãe ver. É Lisa, o que foi, minha filha? Filha, tem que mostrar. Tem que mostrar, mostra. Ih, acho que não dá, mamãe. Tem que saber o que é. É Lisa, é Lisa? Tem que fazer um grito. Um bicho, um bichinho. Um bicho? Olha aí, Elisa. Deixa o meu bicho. Deixa o meu bicho. Claro. Meu, filha. E cadê o bicho, filha? Ela escreveu as garras em você, filha. Ele fez um arranhão. Pera aí, a gente tem que procurar esse bicho. Cadê o bicho? Filha, ele deve estar aqui na sua casa. Cadê o bicho, filha? Ele foi pela janela. Você viu? Ele saiu pela janela. Ih, a janela está aberta mesmo. Ai, eu sei que você já fechou a janela, Luís. Ai, meu Deus. Ai, filha, deixa eu ver isso aqui direito. Nossa. Ai, que susto, filha. Como era o bicho? Eu não vi. Você viu ele voando pela janela? Eu. Você viu o Rabir? Eu estou do lado. Limp, ela é grande. Ai, meu Deus, filhota. Mãe, eu acho que tem que levar ela no hospital. Vamos lá, Indeira. Bora, filha. Bora. Ai. Vem, filha. Vem, mãe, antes de levar ela para o hospital. É melhor, é melhor. A gente não sabe quem picou. Como era o bicho, filha? Eu não sei. O Rabirinho era enorme. Como, filha? Então vai ter que levar você no hospital e dizer isso para o médico, filha. Vai ter que dizer como é o bicho, para o médico saber como é que vai te ajudar. Deixa eu ver direito, mãe. Ai. Meu filho. Ai. Vem, para o bicho. Bora, meu irmão. Bora. Bora, filhinho. Não sei, meu filho. Não sei. Então é isso aí, galerinha. A gente vai ter que dar tchau para poder levar o médico ao médico e ver o que foi isso que aconteceu, gente. Bora rápido, pessoal. Bora. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite, tchau, tchau. Se inscreva no canal, dá seu like e compartilha esse vídeo com seus amigos. Tchau, tchau. Bora, filha. Bora, filha. Vamos. Vamos, 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 vamos. O que foi, Li? O que foi que a Ariel fez, filha? Sério, filha? Aonde? Galerinha, boa tarde, bom domingo, pessoal. Galerinha, hoje é domingo e fizemos um churrasquinho aqui em família. E está muito legal, gente. Agora estamos aqui no karaokê. O churrasco já comemos. Eu me atrasei aqui na gravação, gente. O churrasco já acabou, mas estamos agora aqui nos divertindo, cantando. Aqui a minha irmãzinha. E brincando. E brincando, né, Mia? E brincando, claro. Nada, 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 nada. Minha cunhadinha está ali, ó. Muito puta ela. Está lendo, gente. E Lika está aqui, né, mamãe? Pulando, porque entrou água no ovinho. Se divertindo na piscina. Ariel está aqui, ó. De olho nas meninas. Bora, Elisa, bora. Bora brincar. Ariel, Ariel, Ariel. Bora brincar, Elisa. Bora. Bora brincar, Elisa. Lika, olha aí quando o Ariel vai atrás de vocês. A Elisa está louca. O que está acontecendo. Estou com medo, saiu correndo. Rachito está aqui, galerinha. Tudo molhadinho. E o churrasco que estava aqui, pessoal, acabou. Já está tudo arrumadinho. Tudo limpinho. Estava muito bom. Mas acabou. Tudo que é bom, acaba. Vou malhar. Agora está na hora da nossa malhação. Mia disse que vai malhar agora, né? Então, bora lá se divertindo na piscina. Bora. Gente, Ariel continua ali, ó. Atrás das meninas. Olha para ali, ó. Tentando dar uma mordidinha. Cuidado, viu, filhada? Olha aí, ó. E lá vem Ariel. E lá vem Ariel. Lá vem Ariel. Gente, eu não quero estar agora na piscina, gente, porque eu estava morrendo de frio. Gente, a gente racha, gente. Você está mordendo todo mundo. Racha? Racha não. A Ariel. A Ariel está demais, né, filha? Ela não está mordendo. Ela não mordeu ainda. Mas ela parece que eu mordei. Dá muito medo. O que foi, Lynn? O que foi que a Ariel fez, filha? Sério, filha? Aonde? Ela mordeu e fugiu. Olha ali, cadê ela? Olha lá. Vou te pegar e ver o seu Ariel. Olha ali como ela corre. Filha, aonde, filha? Deixa eu ver. Nas costas, mõezinha. Deixa eu ver aí. Eita, mordeu mesmo. Deixa eu ver. Aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Aqui. Gente. Mas ainda bem, filha, que foi superficial. Olha só. Está doendo muito? Parece, gente, que ela raspou os dentinhos. Parece que raspou os dentinhos. Não fez um furo. Ela não furou você, filhota. Olha aqui para a mamãe. Está doendo? Sério, filha? E o que que tem na língua? Cabelo. Cabelo? Puxa, filhotinha. Bora subir para a gente passar um remedinho, né? Ah, tá. Vai cair. Caiu. Gente, quem quer brincar comigo? Quem quer brincar com Mia? Está doendo, valeu. Filha, mas já passou? Melhorou? Não? Então, bora passar um remedinho? Então, vem. Que isso que Mia fez? Mia, que barulho foi esse, Mia? Achava que Mia tinha vomitado. Não foi, Mari? Parecia que Mia tinha vomitado. Vou entrar. Vem, Lita. Eu vou entrar. Bora. Liga. Vem, meu chuchu. Oi, gente. Bora, não dá. Liga, vai passar só um remedinho aqui nas costinhas. Vem ali. Vem, minha princesa. Depois vai nadar. Depois vai nadar. Olha, a menina voltou. Nossa, menina. Vem, que eu vou fazer bolha gritando agora. E vai fazer bolha. Galerinha, eu tô achando que Lika já melhorou, gente. Tô brincando. Também, né, Lika? Foi bem superficial, né, filhota? Mas mesmo assim é bom a gente passar um antisséptico. Vem, mamãe. Vem. Vem. Galerinha, eu vou passar aqui um remedinho na feridinha de Lika. Porque mesmo sendo superficial, é bom passar, né, Lili? Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lika tá com frio. Esqueceu de mim, foi? Esquecendo de mim, sim. Esquecendo de mim. Deixa eu ver direto. Olha só, pessoal. Nossa. Deixa eu passar o dedo. Ai, tá tão inchadinho. Tá inchadinho. Ai, Mari. Ai, Mari. Poxa, Mari. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esquece de fazer maricar aí no canal. Dá o like, ativa a finalização para não verem nenhum vídeo. E compartilhar esses vídeos com os seus amigos. Lika apagou o quadro com mão cheia de cloro, né, Lili? Isso aqui é iogurte. Isso aqui é iogurte? Quem melou? Pra vocês? Então, bora? Bora. E, gente, sabe o que eu quero te falar? Depois a gente vai entrar na piscina. Isso. Pode falar? Depois a gente vai entrar na piscina. Então é isso, galerinha. Tchau, tchau. Beijão. Tchau, tchau. Beijão. Tchau, tchau. Beijão. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.